Sejam muito bem-vindos, estaciandos e estaciandas de todo o Brasil e fora do Brasil também. Gente, eu vim aqui trazer para vocês as últimas informações atualizadas das medidas que a Estássia está tomando com relação a valores dos nossos boletos. Por um lado, se o que parece ser fantástico e encher os nossos olhos, por outro, a situação pode ser um pouco complicada para você conseguir realmente, de fato, os valores que eles vão ofertar. Porque, como toda empresa e como toda área de marketing, a gente precisa fazer algumas comprovações. Então, eu vou passar para vocês as informações e, caso haja dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários. Certamente, sim, ficará dúvidas, mas quero deixar para vocês bem claro que ainda não é a nota oficial da Estássia, mas, a princípio, a princípio não, na verdade, já é oficial, porém, o que eu vou passar para vocês ainda não foi destacado oficialmente pela Estássia. Ainda é uma nota não oficial da Estássia, mas só para que vocês entendam e para que vocês fiquem espertos na situação, para que vocês depois possam correr atrás dos direitos de vocês. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro firmou um acordo com a Estássia ontem, na última terça-feira, dia 31 de março, e que ficou o seguinte, o acordo deles seria uma concessão de 20 mil bolsas de estudos integrais, seria 20 mil bolsas de estudos integrais e a flexibilização de pagamentos de mensalidades para outros 20 mil alunos da instituição, entendeu? Ou seja, 20 mil alunos ganhariam bolsas integrais, devido a esse problema da quarentena, e outros 20 mil alunos da qual tiveram dificuldade, que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, ganhariam uma flexibilidade no pagamento. Não necessariamente essa flexibilidade significa desconto. O que que isso pode acontecer? Acredito, como eles não deram exatamente a norma completa, que essa flexibilidade seja ganhar um prazo maior, dividir de uma forma diferente, ou conseguir uma forma mais prática e mais eficaz para quando o aluno for pagar a mensalidade. Acredito que a Estás esteja tentando solucionar esse problema. Os benefícios terão validade a partir do próximo semestre, por período equivalente à duração da quarentena no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. O que que se entende por isso? A gente vai ter a flexibilidade? Vai ganhar as 20 mil bolsas? Quando isso vai acontecer? Só o semestre que vem. Então, essas vantagens não se encaixam agora nesse semestre. O que é muito importante que você fique atento a isso. Essas regras entram em vigor agora, porém, só serão validadas a partir do próximo semestre. Ou seja, se eu ganhei a bolsa agora, eu só vou conseguir, se eu fui dela, semestre que vem. Por quê? Não sei. E a Estássia não tem nenhuma justificativa para isso. Só vão ter como usufruir disso, dessa vantagem, a partir do semestre que vem. Ou seja, esse semestre você paga. Se vier mil, você vai pagar mil. Se vier um real, você vai pagar um real. Se vier dez mil, você vai pagar dez mil reais. E o estorno disso será abatido no próximo semestre. Mas, obviamente, que não seria o semestre inteiro. A princípio serão três meses apenas. Então, é muito interessante você ficar ciente disso. Nem consigo falar para vocês se, de fato, isso é um benefício ou se isso pode ser, sei lá, como que a gente pode levar. De fato, já é um ponto positivo para quem vai estar nesses padrões que eu vou passar para vocês. De acordo com o Estácio, o que vai ser priorizado é quem perdeu o emprego durante esse período da quarentena e quem tem uma baixa renda familiar, né? Aí eu vou ler uma partezinha aqui do trecho do enunciado deles. As vantagens serão aplicadas ao término desse semestre letivo no momento da renovação para o próximo semestre. Ou seja, todas essas vantagens que você conseguir só vão validar a partir do próximo semestre, que é o que eu falei para vocês agora. O regulamento completo será publicado nos próximos dias no portal da Estácio. Então, é muito interessante que vocês fiquem atentos a isso. Assim que eles publicarem o enunciado oficial, a gente vai estar aqui trazendo para vocês todas as dúvidas. O intuito do nosso vídeo hoje foi trazer para vocês que vai haver essa possibilidade. Mas, é como eu falei para vocês no início do vídeo, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a gente olha e fala, uau, 20 mil bolsas, ei! Mas é muito interessante vocês ficarem atentos ao regulamento, porque ninguém ganha injeção de graça hoje, né, meu amor? Temos que ficar de olhos bem abertos, porque assim... A gente olha assim... E quase tudo que a gente olha é fake news, né? No caso, não seria fake news. Mas, cuidado para você não cair numa furada. Cuidado para você não cair numa furada. Eu espero que tenha esclarecido... Que tenha trazido para vocês um mais que... Além de uma notícia, uma observação. Fiquem atentos e corram atrás dos seus direitos. Se você foi prejudicado durante essa quarentena, se houve alguma dificuldade... Se você está com algum problema para pagar a sua mensalidade, a melhor coisa que você tem que fazer é correr atrás dos seus direitos. E aí vocês também já têm ciência que... Todos esses vencimentos de boletos agora, que a gente pode pagar depois, sem juros e multas, né? E mantendo os descontos que a gente tem. Então, fiquem espertos. E esse vídeo também foi mais para saber as dúvidas de vocês, que vocês poderão vir ter com relação a isso. Então, assim que a gente está a se posicionar oficialmente, eu volto aqui para falar com vocês. Um grande beijo e até o próximo programa.